Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, eu nem ia gravar esse vídeo, eu já tinha até começado a montar aqui o presente, mas como eu vou fazer de uma forma diferente, eu falei, ai, cara, eu acho que é legal, eu acho que eu vou mostrar. Eu vou reaproveitar, vocês sabem, vamos lá. Tô montando o kit do Boticário, e kit do Boticário a gente tem que usar muita estratégia, né, porque são produtos mais caros, então pra montar kits mais baratos a gente tem que desmembrar, tem que usar a nossa criatividade pra gente conseguir montar kits mais baratos do Boticário, né. E uma das coisas que eu faço muito, que eu já dei essa dica aqui várias vezes pra vocês também, é pegar esses kitzinhos que vêm com miniatura de perfume, hidratante, enfim, e desmembrar e montar kits diferentes. Eu já tenho vários vídeos desse aqui no canal, depois você dá uma procurada por aí. E aí eu tenho esse kitzinho do Elize, que vem, Elize, Elize, eu nunca sei o que você fala, vem o perfume, o hidratante e o creme de mão. E aí eu ia montar na caixinha de acetato mesmo, mas aí quando eu vi essa caixinha, eu achei tão linda, eu falei, não, eu vou reaproveitar essa caixinha e vou fazer um kit aqui também. Como? Não sei ainda, tá? Vou dar uma pensada aqui, um jeito, e resolvi mostrar pra vocês que eu acho que vai ficar bem legal, e aí vou montar outros kits também, deslimbrando esse kitzinho aqui, e montando três kits separados, eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então olha só, além desse kit, eu tenho mais um creme de mão. Esse creme de mão é daquele kitzinho de Natal que vieram três cremes de mão, sabe? Do Lili, do Florata Blue e do Elize. Do Florata Blue, depois eu vou desmembrar esse kit aqui, ó, que vem também perfume, hidratante e shower gel. Então aqui é legal que eu posso pegar esses três produtos e montar com creme de mão. Do Elize já veio o creme de mão. Então o que eu tô querendo fazer? O perfume e um creme de mão, o creme acetinado e um creme de mão, que eu tenho mais um kit desse, e um creme de mão com um sabonete. E aí o sabonete, eu peguei esse aqui do Deleite, que ele é... a cor é bem parecida, ó, um rosinha claro, um beige claro. E aí dá pra colocar aqui, ó, o perfume com o sabonete, ó. Ou talvez o creme de mão com sabonete também, ó, que lindo, com uma seda. Acho que vai ficar bem legal, né? Vamos ver. Gente, tá super corrido, super. Então eu não consegui gravar o passo a passo, tá? Então eu vou mostrar pronto mesmo. Eu já peço desculpas para vocês, mas assim, ou eu mostro pronto ou eu não gravo, assim, porque realmente tá bem corrido e eu consigo ir fazendo outras coisas enquanto eu tô montando o kit, sabe? Se eu paro pra gravar, não dá tempo. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, então, os três kits que eu fiz a partir de um só e vou precificar junto com vocês também, tá bom? Então o kit era esse daqui que eu mostrei pra vocês, né, que vinha o perfume, o creme de mão e o hidratante. Aí, olha só, eu desmembrei e montei esse kitzinho aqui, do creme de mão com o sabonete. O sabonete, eu tinha um do Deleite ainda, então eu usei, porque a cor é bem parecida e, gente, eu amei. O que eu fiz aqui? Eu passei a fita por dentro pra poder... Porque se eu amarrasse ela em volta da caixinha, ia ficar preso, né? Daí o cliente ia querer ver por dentro, não ia conseguir, enfim. Então eu acabei deixando ela assim por dentro, que aí eu consigo abrir e fechar sem precisar ficar desamarrando o laço toda hora, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Deu certinho, tá? Essa fita é a de 22 milímetros, eu não me lembro a cor dela, mas eu deixo em algum lugar aí pra vocês a cor, tá? Mas eu achei que ficou super bonito, combinou. É um tom de marsala. Aí coloquei um raminho de flor sempre viva. Aí com a mesma fita, ó, eu montei esse outro. Então o creme de mão, eu peguei o sabonete de leite. O creme corporal, eu tinha uma caixa de sabonete do morango e leite, que eu peguei numa promoção muito boa, e aí eu acabei resolvendo usar ela pra eu conseguir uma lucratividade maior nesse kit. Então coloquei o hidratante com o sabonete na caixinha S21, 15x15x4 lá da Cafa Embalagens. Aí coloquei uma tag aqui, ó, com carinho, tá? Essa tag é um combo de tag com 45 tags, que vem tag com carinho, dia das mães, vem várias nesse combinho. Vou deixar também o link aqui pra vocês. Coloquei também, ó, um raminho de flor sempre viva. Olha que lindo. Muito lindo, né? E aí, com a mesma caixinha, só que na cor branca, essa daqui é a cor marsala, na cor branca, eu fiz do perfume com o sabonete também. Aí eu usei essa fita, a cor dela é 240. E coloquei aqui, ó, um raminho de flor sempre viva. Coloquei rosa, porque como o laço era rosa, eu coloquei o raminho rosa também pra combinar. O sabonete também é do morango e leite, e o perfume. Bom, aí agora vocês vão perguntar assim, Camila, mas e a precificação? Vamos lá, vou pegar aqui a minha calculadora. Esse kit do EZ, gente, ele é R$139,90, tá? Ele é R$139,90 com os três produtos. Então, se você vir aqui, ó, R$139,90 dividido por três, cada um desses saiu por R$46,63. Esse creme de mão, ele não é R$46,00. Eu sei que ele não é R$46,00, porque ele veio no kit do dia das mães, do Natal, por R$25,00, tá? Mas como eu dividi por três, ficou esse valor. O que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó, R$189,90 menos R$25,00, que é o valor do creme de mão, dá R$114,90, e dividi por dois. Então, o perfume vai sair por R$57,00, e o hidratante também por R$57,00. Só que aí fica bem mais caro, tá vendo? O perfume, eu acho que dá pra vender ele por R$60,00 aqui na caixinha, porque ele é um eau de parfum e tudo mais. Então, você vai meio que fazendo essas jogadas pra ver certinho a precificação. Porque como são três produtos diferentes, não dá pra você pegar e dividir por três, que não dá certo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse creme de mão por R$35,00, o perfume por R$60,00, R$95,00. Então, R$95,00 menos R$139,00, que é o valor do kit, fica R$44,00. Então, o creme de mão saiu por R$44,00, desculpa, o creme corporal por R$44,00, o creme de mão por R$35,00, e o perfume por R$60,00, tá? Então, cada um vai sair por um valor, obviamente. O sabonete é R$7,00. Por quê? Porque a caixa custa R$34,90, e vem R$5,00, né? Então, R$6,98, R$7,00. Então, aqui fica R$7,00 do sabonete, mais R$35,00 do hidratante, R$42,00. Eu não tive custo da caixinha, certo? Mas eu tive do laço, da seda. Então, eu vou adicionar aqui mais R$2,00 desses outros custos. Ficou R$44,00. Então, esse kit aqui eu vou vender por R$45,00, tá? Arredondando, vai sair por R$45,00, tá? Os outros dois, gente, é a mesma coisa. Então, aqui... Eu não lembro por quanto que saiu. Aqui era R$60,00, né? Então, R$60,00 mais R$7,00, mais R$5,00 da caixinha. Então, esse daqui vai sair por R$72,00, o perfume mais o sabonete. E vamos ver. R$60,00 mais R$35,00 menos R$139,00. R$44,00, isso. Então, R$44,00 mais R$7,00, R$51,00 mais R$7,00, que essa caixinha decorada eu cobro R$7,00, R$58,00. Então, esse vai sair por R$58,00. É LZ, né, gente? LZ é mais caro, é uma linha mais cara. Por isso que eu quis fazer todos com sabonete, porque o sabonete fica mais barato, né? Se eu colocasse o creme de mão nesses aqui, ia ficar bem mais caro. Esse kit aqui ia ficar R$100,00. Então, por isso que eu coloquei o sabonete, porque dessa forma o kit fica mais em conta. E é um kit do Boticário, o LZ, que é uma linha mais sofisticada do Boticário. Esse aqui, ele é o The Parfum, esse perfume. Então, ele é mais caro mesmo, né? Então, eu consigo montar três kits. Ao invés de um kit de R$140,00, eu consigo montar três kits com valores diferentes, né? Então, esse ficou R$58,00. Eu não me lembro, vou ter que somar de novo, tá? Então, fica aí a minha dica pra vocês dessas três opções de kits desmembrando. Eu vou desmembrar também do Blue, do Florata Blue. E tem também esse kit de miniatura, que eu também vou montar mais kits. Então, o ritmo por aqui tá acelerado. Essas caixinhas eu coloco na sacolinha mesmo do Boticário normal, tá? E aí, eu não decoro a sacola, porque o presente já vem decorado. A única coisa que eu coloco é uma tagzinha por fora da sacola, só pra dar uma diferenciada, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo com mais algumas dicas aí de kits. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando aí desse conteúdo intensivo de kits, com muitas ideias, muitas inspirações, pra gente vender muito nesse Dia das Mães, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.